Eles chegam e se misturam ao trânsito da cidade. Não tem como passar despercebido com tanta cantoria no ranger das rodas dos carros de boi. Eles chegam de todo canto do estado. Segundo a prefeitura, pelo menos 250 carros de bois já estão aqui em Trindade. E assim que chegam, eles vêm direto para as fazendas. Os carros descansam de um lado e os bois descansam do outro. Até a chegada do grande dia, que é nesta quinta-feira. Pelo menos 400 carreiros devem participar dos desfiles. É uma satisfação grande vendo os amigos que às vezes vão lá no Correirota só para ver a gente. E a gente vê o tanto de carro de boi que tem, o tanto que a cultura está voltando. O Henrique veio com outras 40 pessoas em 8 carros de boi de Caldazinha. Caldazinha. 5 dias de estrada. Caminha média de 25 quilômetros para chegar no primeiro pouso. Então a gente chega a média de 2 horas da tarde, que aí dá prazo de descansar os boi. Nós soltamos eles, precisamos beber água, comer, a gente também descansar. E aí já tem toda aquela, fazer um arroz com a carne e descansar, uma moda de viola. E no outro dia cedo, pega os boi de novo, põe no carro e estrada de novo. É a tradição passada por gerações. Para mim representa uma coisa muito bonita, que foi através do meu avô, meu avô venerando, ele começou essa romaria. E assim, já passou diretamente pra mim, né? E agora eu tô passando pro meu filho. Então é uma coisa que vem de geração em geração, né? Só isso aí já faz com que a família fique mais unida, né?